Miguel, Gabriel, Miguel, Gabriel Miguel, Gabriel, Miguel, Gabriel Frutos de amor e fé São doces como o mel Arquitetos de uma nova era Estrada mais bonita Liga a terra ao céu Da boca ao firmamento Irmanados no tempo No espaço o momento Em que vão brilhar Luminescência colorida Dissalgando o mar Hidratando a esperança Novos rumos E a vida da gente Mais solidária Tá querendo mais Miguel, Gabriel Miguel, Gabriel Miguel, Gabriel Miguel, Gabriel Frutos de amor e fé São doces como o mel Arquitetos de uma nova era Para a estrada mais bonita Liga a terra ao céu Da boca ao firmamento Irmanados no tempo No espaço o momento Em que vão brilhar Liga a terra ao amor e fé Liga a terra ao fim Liga a terra ao fim Miguel, Gabriel Miguel, Gabriel Miguel, Gabriel Miguel, Gabriel Arquitetos de uma nova era Liga a terra ao fim Arquitetos de uma nova era Liga a terra ao fim Liga a terra ao fim Liga a terra ao fim